Bom dia a todos, daqui a poucos minutos começaremos com o painel sobre o futuro da cibersegurança. Eu gostaria de lhes informar que esse painel vai ser em espanhol e em inglês, então se precisarem poderão usar os dispositivos de tradução simultânea. E quem nos acompanha de forma remota poderão acessar o serviço no balãozinho de tradução simultânea na plataforma Zoom. Bem-vindos ao LACNIC 39. Quero agradecer a quem nos acompanhou ontem, no nosso primeiro dia do evento, tivemos mais de 350 participantes remotos e 600 presenciais. Vamos dar início ao painel sobre o futuro da cibersegurança, a cerimônia de abertura e a primeira parte do Fórum Técnico do LACNIC. Antes de começar com as atividades, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que nos apoiam para poder realizar este evento. Agradecemos ao LACNIC. Muito obrigado por nos acompanhar. Vamos dar início ao painel, o futuro da cibersegurança. A seguir, vou apresentar os membros deste painel. Modera o painel, Kevin Swift, que é líder de assuntos de segurança pública do LACNIC. E os palestrantes são Pablo Álvares, diretor de inovação e desenvolvimento tecnológico na Secretaria de Pesquisa, Inovação e Ensino Superior de Jucatã. Sabas Casas de Rio, diretor da prática de cibersegurança da Accenture no México. Wilbert Pérez Segura, líder de CESIRT UAD. E, finalmente, Cláudio Pegueiro Castillo, assessor de assuntos cibernéticos do Ministério das Relações Exteriores da República Dominicana. Agora sim, sejam bem-vindos e uma salva de palmas para todos. Kevin, com a palavra. Muito obrigado por essa extraordinária apresentação da Sandra Reges. Todos aqui em Mérida e as pessoas que estão conectadas online. Um muito bom dia. Estou tão entusiasmada de estar aqui hoje para falar sobre o futuro da cibersegurança. Não apenas aqui na América Latina e no Caribe, mas vamos compartilhar ideias também no âmbito global. Para ter uma compreensão completa do assunto, temos que primeiro estabelecer o contexto da cibersegurança e depois estabelecer as estratégias para este nível. Então, para isso, vamos ver os riscos atuais de cibersegurança, fazer uma previsão da evolução para os próximos cinco anos e explorar os papéis de múltiplos atores no ciberespaço também. Vamos destacar a importância da cooperação e como enfrentar os desafios de cada dia, baseados nas circunstâncias dos nossos países da América Latina e do Caribe. Tem pelo menos três razões pelas quais organizamos este painel hoje. A rápida aceleração dos... A rápida evolução e o uso de muitos dispositivos remotos que a gente usa desde casa que demonstra que precisamos ter diferentes... Que foram necessários para manter nossa atividade durante a pandemia. Nos últimos anos, tivemos um aumento exponencial dos ataques cibernéticos. Vimos uma sofisticação dos ataques de ransomware por atores maliciosos. Não apenas de ransomware, mas também não apenas de malware as a service. E também não vimos de cloud computing. Além disso, os criminosos cibernéticos estão muito organizados. E a cadeia de valor dos cibercrimes se expandiu. Temos grupos de âmbitos continentais. São como uma grande empresa com departamento comercial, departamentos de relacionamento, administrativos e assim por diante. E nem sabemos onde que eles estão trabalhando. E como resultado, para garantir a segurança do espaço... O ciberespaço, nós precisamos de trabalhar imediatamente em colaboração entre todos nós e entre todos os setores. Além disso, a cibersegurança precisa da consciência de qualquer... todo tipo de usuário para poder estabelecer culturas de cibersegurança e que possa ter os comportamentos corretos para nos mantermos seguros. Por que precisamos dessas culturas? Porque a cibersegurança não é isomédica. Então, tem, por exemplo, às vezes a gente recebe um e-mail suspeito, tem que ter planos de contingência, mas pode ficar... Ficar, mesmo assim, colocar tudo sobre risco se a gente abrir um desses e-mails maliciosos. Então, é bom criar estratégias de contingência para a cibersegurança, mas também é preciso que haja estratégias comerciais permanentes para evitá-los. Nós temos que reconhecer que vão ocorrer ataques cibernéticos, mas também temos... Só não sabemos quando que vão ocorrer, mas mesmo que sabemos que podem ocorrer, não sabemos se eles vão ocorrer ou não. Então, temos que estar preparados. E o World Economic Forum, eles se referiram a que o cibercrime está dentro dos riscos, dos dez principais riscos no curto prazo, aos quais estamos expostos. Então, temos que mitigar esses riscos de cibersegurança, não apenas com os profissionais de cibersegurança, que são necessários em grande quantidade, mas também com a cultura. Temos que desenvolver cursos de treinamento para a cibersegurança na região. Nós percebemos que o impacto da falta de profissionais na região é muito maior na América Latina e no Caribe, que representa 17% dos profissionais faltantes. Então, nós nos últimos anos nos vemos bastante bem. O LACNIC tem o C-SERT desde 2015, que oferece apoio aos membros, suporte aos membros para ajudar nos casos de ataques, reunindo relatórios e produzindo estatísticas para analisar as tendências que afetam nossos sistemas. E nosso C-SERT é comandado por Graciela Martínez, que vai também participar em algum painel. Nós também procuramos aqui nos eventos do LACNIC, trazer profissionais na cibersegurança e atores importantes na área. E isso aqui ocorre nas reuniões dos C-SERT, organizados pelo LACNIC, e também os que organizam o Team Skyro nessa semana. Além de nossas alianças com as comunidades de segurança da informação, nós queremos aprofundar nossas relações com outras partes interessadas, como os que estabelecem as leis e todo o resto das pessoas envolvidas. E devemos nos perguntar onde estamos posicionados hoje e o que nos falam as medições quanto às habilidades de cibersegurança. E vamos tentar ter um panorama geral sobre a nossa região. Vamos ver os nossos slides. Eu não sei se alguém da equipe técnica pode me ajudar a avançar com os slides. Fantástico. Então, no nosso primeiro slide, nós temos aqui... Muito obrigada. Temos o mapa dos países que têm alguma estratégia de cibersegurança ou estão desenvolvendo. Os que estão de cor verde, eles já têm uma estratégia. Os que estão em vermelho, estão desenvolvendo uma estratégia. E parece que é muito bom que a maioria dos nossos países tem alguma coisa ocorrendo. Mas se a gente vai olhar nos detalhes, podemos perceber que há estratégias antigas. Então, temos a pergunta. Essas estratégias antigas, elas abrangem os níveis atuais ou as implicações atuais onde temos que coletar evidência sobre o que está acontecendo. E pelo contexto que está se desenvolvendo, o incremento na digitalização, que é cada vez maior, aumenta a infraestrutura que abrange agora muitas outras coisas como o abastecimento de água, eletricidade, gás, entre outras coisas. Então, como isso pode cuidar da nossa infraestrutura? No nosso próximo slide... E eu, novamente, eu espero que possam me ajudar com a tecnologia remota. Muito obrigada. No nosso próximo slide, podemos ver os tipos, os searches que temos nas Américas. e é bom ver que muitos dos nossos países têm esses searches e podemos ver que tem diferentes tipos de searches que podem ser governamentais, acadêmicos, da polícia, setor privado. E o intuito é que esses searches consigam crescer juntos e se conectarem para fortalecer as capacidades da comunidade para monitorar as ameaças que estão chegando e gerar respostas técnicas. E no meu último slide, dá uma olhada nos países que têm uma legislação já em vigor. São muito boas notícias que quase todos os nossos países, com exceção de quatro, têm algum tipo de legislação em vigor. Então, se vamos entrar nos detalhes, a gente não vê aqui é a qualidade de legislação eficaz. A legislação que temos, temos definições atualizadas, o crime organizado. Temos as principais, assim, dos tipos de criminalidade, pensar na mente. Isso é para que possamos ter cooperação entre diferentes jurisdições. Então, essas são capturas, assim, do que está acontecendo na região. E eu queria que esses cinco especialistas nos setores e nos países possam tratar este tópico de diferentes perspectivas. Vamos ver o que fizemos bem, os desafios que temos pela frente e as oportunidades que temos que aproveitar para poder aplicar no âmbito das organizações. Então, temos hoje, aqui comigo, Pablo Álvares, diretor de desenvolvimento e tecnologia na Secretaria de Pesquisa, Inovação e Educação Superior no estado de Yucatán. E ele também promoveu o primeiro programa de engenharia e supersegurança em Yucatán. na direção, ele estabeleceu a primeira equipe de inovação no sudeste do México. E tem sido consultor de TI durante mais de 16 anos, com empresas de software na Eslováquia, no Chile, na Argentina, no Equador, no Peru, Guatemala, Colômbia, México e nos Estados Unidos. A seguir, ao lado do Pablo, temos Savas Casas, diretor de práticas de cibersegurança no México e trabalha com vários países na América Latina e na Europa, focando no desenvolvimento da sua carreira profissional, nas comunicações do setor de TI. Antes de entrar para a Accenture, ele tem uma vasta experiência como líder de cibersegurança em empresas que entregam, fornecem centsox para consultas com cibersegurança integrado com outros projetos. Do meu lado esquerdo, à sua direita, temos Wilber Pérez, ele é o diretor de Wadi, um CECIRT, que tem a ver com resposta a incidentes de segurança, e também é capacitador na Universidade Autônoma de Yucatán e parte do grupo de administradores que controlam a segurança de informação. Do lado do Wilber, temos John Brown, John Brown é um predicador senior em tecnologia. Eu me lembro que ele fazia parte da equipe Comry, mas ele antes disso teve outras atividades em fibra óptica e tecnologias. Ele tem estado envolvido desde 1984 com cibersegurança e tecnologia, onde investiam em sistemas específicos disso, prestavam atenção técnica em várias companhias do Vale do Silício, também é empreendedor e fundou várias companhias de tecnologias de sucesso. Ele é o diretor da ICANN e do server, parte da infraestrutura do DNS. Ele protege o sistema de ciberatacantes e de outros sistemas. mas ele aproveita, voa, ele é piloto e gosta de esquiar nos seus tempos, no seu momento de ósseo. Finalmente, o embaixador Cláudio Pegueiro, que ele é atualmente embaixador das questões cibernéticas na América Latina, também é presidente do Comitê Especial das Nações Unidas. e da intervenção sobre crime cibernético. É presidente do grupo de trabalho da Interpol sobre unidades de cibersegurança nas Américas, entre outras atividades. Ele também é general da polícia, entre outras responsabilidades, aspectos que visam lutar contra o cibercrime durante os últimos 20 anos na República Dominicana, também tem a ver com a legislação cibernética de acordo com a Convenção de Budapeste. Bom, com isso em mente, nós vamos, então, passar diretamente às perguntas. E a minha primeira pergunta, vou passar, vou começar a falar em espanhol e fazer a minha pergunta às salas. Em primeira pergunta, continuarei em espanhol. Quais seriam as maiores ameaças de cibersegurança, os maiores riscos ao ciberespaço que devemos enfrentar nos próximos cinco anos? Obrigada, muito bom dia a todos. Antes de responder à pergunta, eu vou informar dois dados que vão ser interessantes para este fórum. Hoje, estima-se que o cibercrime envolve seis trilhões de dólares em termos de dinheiro. Esperamos que daqui a alguns anos essa cifra supere o PIB dos Estados Unidos e se transforme nessa nação, digamos, mais poderosa em termos econômicos do mundo. Isso significa que toda a quantidade de dinheiro que será roubada, justamente será roubada de nós. Pequenas, médias e grandes empresas estão envolvidas nessa história. Então, as ciberameaças que vêm nos afetam a todos. Eu resumiria em três partes. a minha visão é uma série de fatores que hoje são críticos na hora de cuidar, lidar com as ciberameaças. A digital, a identidade digital é fundamental, é a primeira delas, o que impede que as empresas estejam constantemente monitorando suas empresas. Essa é a zero trust, depois a nuvem que se transformou em algo que deve ser protegida com controles nativos e vai continuar sendo uma tendência. Depois também temos os terceiros, ou seja, todas as empresas, fornecedoras, máquinas ou humanos que se conectem às nossas organizações. Esse será sempre um elo fraco da cadeia. E, finalmente, a conversão que está havendo na priorização da proteção dos dados em comparação com a proteção do perímetro das empresas. Essas quatro ameaças, tudo que ameaça essas quatro vertentes vai continuar sendo uma tendência no futuro. Tecnologicamente, temos que considerar três tecnologias mais. A primeira é a inteligência artificial. Os ciberatores estão começando a usar a IA para o desenvolvimento não só de malware, mas também de ransomware, mas também de vetores de ataque e a computação quântica vai romper o paradigma da criptografia. Essa é uma realidade que vai chegar dentro de pouco tempo. E, depois, temos as tendências híbridas virtuais, como, por exemplo, as que possam ser geradas por metaverso, com realidade aumentada, realidade virtual. Finalmente, temos as tendências que têm a ver com processos. Estamos vendo uma tendência que se deriva deriva de todas as complexidades da cadeia de multiataques, a quantidade de tecnologias que se usam para a ciberdefesa, a redução de fornecedores estratégicos de cibersegurança que aglutinam esses conhecimentos e se transformam em nossos pares. A segunda seria se estamos focando muito, ou seja, esses modelos serviços prestados como MCS, Manager Security Services, eles delegam tudo isso nos provedores para que os serviços que possam ser prestados sejam feitos remotamente, de forma focalizada naqueles que sabem fazer isso. Eu gostaria de dizer que essas seriam as tendências. Muito obrigada, eu acho que essas tendências, particularmente a da computação quântica e a inteligência artificial, também a computação em nuvem, eu acho que essa delegação de capacidades é algo muito interessante para que nós observemos. Continuando em espanhol, vou fazer a mesma pergunta a Wilbert. Quais serão as maiores ameaças de cibersegurança ou os maiores riscos para o ciberespaço que devemos enfrentar nos próximos cinco anos? Qual é a sua visão? Olá, Kevon. Eu estou de acordo com o Salas. Acho que os ciberataques vão continuar nos próximos cinco anos em todos os níveis das organizações, não importa o tamanho da organização. Entre as ameaças principais, teremos o roubo de identidade, especialmente impactado pela ameaça das técnicas de engenharia social que serão aplicadas aos usuários finais da tecnologia da informação. Para isso, também teríamos que falar não só das ameaças, mas também das vulnerabilidades que continuamos tendo e não corrigimos. Especialmente, por exemplo, tendo uma figura nas organizações encarregada da cibersegurança ou da segurança da informação. A figura de um CISO que possa alinhar as organizações com políticas muito dirigidas a essas ameaças atuais. Isso o Salas já dizia, a incorporação das tecnologias emergentes como o IA vão ajudar os atores maliciosos para gerar mais rapidamente seus vetores de ataque e chegar ao objetivo desejado. Precisamos, então, de que alguém dentro das organizações sejam líderes em termos de cibersegurança sem esquecer os usuários finais. Capacitar os usuários finais é muito importante. Temos que ter jovens desde cedo conscientes sobre isso, os ativos digitais. Bom, os jovens das novas gerações já nasceram com isso, conhecem a nova tecnologia, mas não conhecem essa cultura. Temos cultura para o cuidado da água e da energia, mas hoje precisamos ter muito arraigada a cultura da cibersegurança. Também temos que trabalhar em colaboração tanto com o setor do governo como com as empresas. Muito obrigada, Wilber. priorizar os jovens, usuários finais é muito importante. E quanto à inteligência artificial, agora estão usando ferramentas de inteligência artificial para apoiar o robô de identidade com imitação de voz, etc. Muito bom ponto. Seguimos agora a segunda... Excelente ponto. Vamos à segunda pergunta. Essa pergunta vai para Pablo. Você poderia nos explicar quais são as funções que devem desempenhar as múltiplas partes interessadas em garantir o ciberespaço, por exemplo, qual é o papel que o governo deve desempenhar no setor privado, academia, etc. Muito prazer. Essa é uma perspectiva pessoal. E é muito importante o seguinte. Mais do que as habilidades ou funções, vou dar três pilares. O primeiro trata sobre a preocupação com a interface. A interface entre a cadeira e o teclado. Se não entenderam a analogia, são parte do problema. a interface, a parte humana é a mais importante na cibersegurança. A engenharia social é o ponto principal mais vulnerável de qualquer organização. As pessoas são o mais importante. Segundo, não minimizar qualquer ato que pareça pequeno. não sei se virou a imagem de um dominó pequeno jogando um maior e outro maior e outro maior. Isso acontece também com as brechas de segurança. Como sucede com... Também com as empresas e com esses pequenos lugares onde você não percebe que existe uma grande ameaça. Dô um exemplo. um exemplo prático porque todos conhecemos. Dentro das políticas achamos que vamos encontrar soluções. Podemos colocar as bases lá. Mas nós, seres humanos, somos hábeis por não cumprir as regras. Há pouco tempo a senha era livre. Depois começaram a torná-la mais complexa. Mínimo oito caracteres, uma letra maiúscula. E dentro de todos os caracteres, normalmente as pessoas colocavam a primeira letra como maiúscula. Depois, inserção de caracteres especiais. E a maioria das pessoas usava, por exemplo, um ponto de exclamação. Quando falávamos sobre a inclusão de números, a maioria das pessoas incluía um número um. Eu vi vários sorrisos aqui. Acho que as pessoas vão começar a mudar suas senhas. Mudar do humano é importante e não torne em pequeno uma coisa que pode ser enorme. Qual é a postura, então, que como governo temos que começar a fazer? O que John é? Evangelistas, predicadores, temos que divulgar as informações e colocar as ferramentas ao alcance das pessoas comuns para que saibam que nas suas mãos está a segurança da sua própria segurança, da sua empresa e do seu ambiente. não quero entrar em outras questões. Seria em vão porque se não chegamos nessa pequena camada que tem a ver com a consciência do que está ao nosso alcance. Nessa camada temos o que é mais vulnerável e temos que estar conscientes como governos e divulgar essa informação. As pessoas falam com que os ciberagressores encontrem barreiras mais altas. não tem a ver não é se é quando temos que pensar o que eu faço quando me atacarem se me atacarem não o que eu faço quando me atacarem 75% dos ataques na América Latina foram em grandes traços nos países aqueles países que tinham políticas mostradas porque os números vão assustar muito e vão mudar hoje dizem que México tem a maioria dos ataques depois dizem que é o Brasil não importa isso não importa que as pessoas saibam que isso existe e que está nas suas mãos que em um nível muito pequeno podem fazer uma grande mudança divulgando informações conscientizando as pessoas muito obrigado a sua mensagem foi muito clara é preciso conscientizar não minimizar esses ataques pequenos porque há uma grande cadeia atrás deles as melhores contribuições justamente é capacitar as pessoas estabelecer essa cultura de cibersegurança baseada na conscientização continuem espanhol passo a mesma pergunta que eu fiz às salas sobre as funções que as múltiplas partes interessadas devem desempenhar e que papel cada ator deve desempenhar obrigada atores acho que por um lado temos os governos as empresas privadas por outro academia e as forças de segurança seriam as principais acho que os governos devem se preocupar principalmente como o Pablo mencionou em conscientizar as famílias os pais para que saibam um mínimo sobre cibersegurança isso também passar esse conhecimento para seus filhos e também sobre a regulamentação devem estar preocupados e para isso é preciso que haja pessoas que entendam de cibersegurança nos comitês de direção é muito difícil legislar uma coisa que não se sabe e a cibersegurança é bastante técnica se vocês não entendem disso é muito difícil então é preciso cercar-se dessas pessoas que ajudem a legislar ou transferir práticas boas trazer práticas boas de outras regiões na Espanha temos em Cive que é uma organização que há muitos anos ajuda o governo a emitir práticas políticas inclusive dar apoio aos ministérios da Espanha e que é facilmente replicável por exemplo por outro lado as empresas devemos centralizar-nos na colaboração especialmente o setor privado para que essa competência seja combinada com a colaboração intercolaboração eu como diretor de empresas promovo a colaboração com outras empresas porque acho que é a única maneira de combater o cibercrime desse ponto de vista do ponto de vista da academia formar formar e formar e com uma formação teórica e prática eu acho que o governo do Yucatan está fazendo muito bem criando uma engenharia de cibersegurança de quatro anos uma especialização em cibersegurança de um ano para aquelas pessoas formadas em outras áreas e combinou com o laboratório de cibersegurança realmente é uma excelente combinação isso poderia se replicar em todos os estados do país finalmente as forças de cibersegurança do país são fundamentais elas devem estar muito coordenadas e deve a principal deve ser entre as diferentes forças de cibersegurança entre o setor privado e o governamental e a cooperação internacional porque é muito raro o ciberataque que se produz apenas no âmbito nacional em geral a origem alguns dos atores estão fora do país e não existe essa coordenação então é muito difícil e bom está fazendo isso muito bem diga-se de passagem muito obrigado então as famílias a função dos governos de regulamentar mas eu gostei do que você falou que tem que ser uma coisa específica porque temos que evitar regular uma coisa que pode atingir os direitos de outros precisamos novos treinamentos precisamos esse aspecto de coordenação que você assinalou também para colocar as leis em vigor também é importante levar isso conosco eu vou continuar em espanhol para a próxima pergunta então essa terceira pergunta como é que podemos melhorar a cooperação formal e informal Sabas falou muito sobre a cooperação e a coordenação entre as autoridades como podemos melhorar a cooperação formal e informal tanto no âmbito nacional e internacional com todos os esforços que se realizam de cibersegurança esta pergunta vai para a Cláudio para que faça sua intervenção obrigado Kevin bom dia a todos para entender isto é preciso entender pelo menos três fatores importantes a gente recolheu aqui em algumas intervenções aqui começando com os mapas que você mostrava como se as leis que tem contra o cibercrime existe todo um ecossistema não mesmo que tenha suas peculiaridades tem muita coisa em comum falamos de cibersegurança e falamos de cibercrime de ciberdiplomacia mas no fim das contas tem uma conexão entre todos eles então uma delas está religada a uma coisa que referia Pablo e Sábas no ciberespaço nós estamos acostumados às fronteiras tradicionais espaços aéreos espaços terrestres espaços marítimos tem uma questão de soberania jurisdição então no ciberespaço esse modelo não aplica para isso são necessárias várias coisas por um lado precisamos de tratados internacionais que possibilitem acessar um evento muito dificilmente se circunscreve a uma única jurisdição então seja uma questão de como lidar com o incidente de cibersegurança ou já ocorreu como um cibercrime porque está tipificado na minha lei eu vou precisar de cooperação internacional e para isso eu preciso de tratados internacionais como é o caso do convênio de Budapeste como estamos também desenvolvendo agora nas Nações Unidas então necessariamente eu preciso dessa ferramenta agora além disso nós falávamos neste âmbito de infraestrutura crítica produção de infraestrutura crítica e algumas dessas infraestruturas críticas estão em mãos privadas provavelmente a principal de todas as infraestruturas críticas é Telco e ISP porque todo o resto é só montado sobre isso então do ponto de vista da disponibilidade são as mais críticas qual a importância da cooperação público-privada ontem numa conversa eu falava que um dos principais valores deste tipo de eventos é o networking que é gerado e eu de fato tenho um colega que pelo menos uma pessoa daqui vai saber que falar que o melhor networking é o da cerveja isso de compartilhar com alguém uma cerveja por quê? porque isso gera uma relação de confiança no nível de força de corpos de segurança quando a gente faz uma parceria com ISP a CESP tem que ter confiança na sua contraparte porque tem uma questão de liability que essa empresa como acontece nos bancos tem que poder ser demandante não é responsável então tem que ter uma cooperação público-privada para que todo esse sistema funcione então finalmente todos estamos interconectados e se vamos fazer aí é onde entra a ciberdiplomacia se houver um incidente a primeira coisa que procuramos fazer quem somos de cibersegurança é fazer uma atribuição mas cuidado o ataque veio do país X isso não quer dizer que foi patrocinado por esse estado então fazer uma atribuição pode gerar um problema diplomático e aí é onde também a ciberdiplomacia tem um papel em toda essa combinação de coisas então é um ecossistema que deve funcionar em conjunto estou feliz de fazer parte deste fórum porque eu acho que todos temos que de alguma forma entender e participar dos diferentes aspectos deste assunto muito obrigado Cláudio realmente é uma muito boa estruturação do ecossistema das diferentes coisas que temos que considerar quando a gente pensa na cibersegurança o networking criar esses esses laços de confiança isso temos que fazê-lo vou perguntar a mesma coisa a você John então o que você como é que melhoramos a cooperação formal e informal muito obrigado Kevin por ter me incluído aqui agradecemos a audiência agradeço a audiência também para melhorar tanto a parte formal e informal temos que construir grupos de confiança pessoas falando umas com as outras o que é princípio temos que ter em mente que nossos adversários cibercriminosos eles se comunicam constroem infraestrutura eles têm suas próprias redes sua infraestrutura com criptografia e eles fazem isso tudo sem se preocuparem porque eles sabem que eles vão beneficiar-se com os ganhos econômicos então o cibercrime é o equivalente ao terceiro país mais poderoso do mundo no que diz respeito à perspectiva econômica então é uma coisa muito poderosa e eles querem investir e podem fazê-los sem ter todos os sem ter que levar em conta as regulamentações eles se regulam sozinhos e portanto é preciso construir confiança e comunicações que fazem um apoio de forma formal um suporte formal mas também tem protocolos diversos protocolos que a gente usa para os diferentes níveis de segurança e a cerveja é o melhor construtor de confiança muitos temos um outro nível que é com o vinho se você compartilha uma taça de vinho com alguém em um evento você se comunica olha nos olhos do outro e constrói essa confiança vamos falar vamos trabalhar juntos para resolver isso isso pode transcender essas barreiras locais e internacionais trabalhamos no âmbito físico dos nossos países onde podemos construir confiança também para além das fronteiras e essa confiança também pode ser construída através das culturas através dos gêneros diferentes tipos diferentes locais no mundo porque temos uma meta em comum que é reduzir o cibercrime então eu encorajo todos e cada um de nós nesta sala e em outros eventos também que possamos construir essa confiança trabalhar com as pessoas para ajudar vou contar uma história sobre como isso pode ser bom para todos faz alguns anos eu estava numa conferência e um senhor veio assim de um alto nível de quem controla o cumprimento da lei e ele veio falar comigo e eu fiz as apresentações o que aconteceu depois disso foi que quando eu voltei para casa um advogado estava pesquisando uns crimes contra crianças e ele foi para o provedor de VPN que estava num outro país e ele foi falar com essa outra pessoa e tanto assim ele foi diretamente evitando todos esses processos burocráticos que nos levam a conseguir as informações então eu e aí falando com ele eu disse olha eu conheci uma pessoa eu falei parece amigo do outro país que conhecia o dono desse fornecedor ou provedor de VPN eles tem essas informações mas não vão divulgá-los se não for com os pés corretos e aí nós conseguimos conectá-los eles eram internacionalmente via e-mail e bom aí eles encontraram tinham evidência e foi o processo burocrático só o processo levou seis meses para conseguir a evidência e eles conseguiram fazê-lo assim de rápido então tudo isso aconteceu devido que as pessoas construíram confiança num encontro como o LACNIC como encontros do CECIRT ou outros eventos que vamos ter aqui nesta semana então esses são os locais onde temos a chance de construir confiança certo excelente John então sim a organização empresarial e a cooperação formal representa isso mas o que nós precisamos é mais um grau que os links informais as conexões informais ocorram com confiança e para podermos atingir o que podemos fazer no âmbito da cibersegurança a mesma pergunta vai ser agora para Pablo então Pablo como podemos melhorar a cooperação formal e informal a base foi referida por John está pelo lado da confiança entre os seres humanos também e eu gostaria de falá-lo com uma sentença sem nenhuma confiança para fora e toda a confiança para dentro nós temos que atingir essa confiança com quem nós fazemos negócios ou acordos e queria fazer alguns exemplos colocar alguns exemplos do que estamos fazendo em Yucatán cada região país no nível de estado tem que começar a funcionar também temos um grande braço nas universidades é muito mais simples fazer um convênio de colaboração ou começar a trabalhar em conjunto entre universidades do que entre governos vou colocar um rápido exemplo houve uma concorrência de capture the flag faz um mês entre universidades de Cárdenas de Wales e a do Yucatán tivemos que fazer um monte de papelada tivemos que fazer muito para poder fazê-lo não no que que nos focamos na paixão dos jovens e na paixão das universidades e no que que deriva isso o Wales o Gales é um dos países com maior formação em cibersegurança eles tem o Cyber Security Book of Knowledge que ajuda a regulamentar a União Europeia e o que que estamos fazendo por meio deles vamos ver como junto com a universidade podemos começar a desenvolver esse talento e quando eu falo de confiança também eu falo de tentar pequenas coisas que não são perfeitas mas são excelentes aonde eu vou quando a gente quis fazer a carreira de cibersegurança ou a especialização no âmbito educacional temos que falar bom quem é o doutor quem são os doutores em que vão nos ajudar a desenvolver o plano acadêmico e no âmbito da cibersegurança temos eles pelo menos no México não então como é que eu faço não sei mais eu vou fazer alguma coisa uma pequena mudança tem algum especialista era um hacker funciona tudo funciona e começa você começa a desenvolver aos poucos não minimizem nenhum ato em favor a favor mesmo que seja pequeno porque isso acaba em grandes coisas o que começou com o sonho de fazer um diplomado muito mais sólido acabou numa carreira a carreira acabou numa especialidade a especialidade acabou com uma cooperação com a universidade internacional que ajudou a cooperar em níveis de diplomacia e em menos de um ano estamos falando destes tópicos numa cidade que não tratava estes tópicos a forma mais rápida de fazer uma colaboração é com a confiança dando o primeiro passo e procurando estes pequenos exemplos usando os músculos que tem paixão o melhor músculo com paixão está na juventude e nos jovens está também essa educação que temos que preparar para as pessoas do futuro que vão pegar as rédeas do que nós estamos deixando então como é que vamos fazer com confiança nesses pequenos pontos de colaboração internacional nacional seja lá onde for onde a gente encontre essa paixão de que eu gosto muito deste tópico o que eu vou fazer a esse respeito alguma coisa o que especificamente especificamente o que eu vou fazer na minha empresa por exemplo posso fazer um exercício de phishing para quê para ver onde tem onde tem o ponto fraco procure uma ferramenta procure alguém que possa ajudá-lo não tem exercício menor de repente você encontra alguém que sabe fazê-lo e aí você começa a conhecer habilidades começa a conhecer outra pessoa entra em contato com uma empresa como a Accenture que vai ajudá-lo e de repente está em colaboração com outros países e de repente você tem um parlamento que vai fazer leis para a internet em Yucatã então isso começa com esses pequenos exercícios que vão se tornando grandes não minimizem exercícios pequenos e usem as universidades muito obrigado esse é um grande aspecto esses pequenos exercícios exercícios de confiança são muito importantes e você colocou uma coisa bem importante sobre como vocês criaram o seu programa de cibersegurança onde tem toda essa estrutura hierárquica de doutorados nós não temos luxo disso na área da cibersegurança a evolução acontece num passo tão rápido que nós temos esse impulso e nós temos que fazer alguma coisa agora mesmo obrigado e agora eu volto para o espanhol então falando sobre informação fica aqui a última pergunta de como podemos treinar futuros profissionais na área de cibersegurança então as dificuldades de reter o pessoal altamente qualificado e essa pergunta eu vou fazê-la para o Wilbert sim Kevin sobre esta pergunta do ponto de vista do meu ponto de vista eu acho que a formação deve ser gradativa devemos realizar um processo de amadurecimento logo no início com os jovens do futuro que vão se encarregar de cuidar das organizações de ciberataques da academia é preciso incorporar a competência de fundamentos de cibersegurança é preciso trabalhar também para que os jovens entendam o valor das informações dos dados para que por meio de bases sólidas possam gerar sua própria ética profissional precisamos de profissionais altamente éticos que nos ajudem a combater nos próximos anos a questão da cibersegurança por outro lado também precisamos de apoio do governo apoio da iniciativa privada para que dentro das universidades possam se gerar espaços de formação que estejam à altura que tenhamos laboratórios para as novas tecnologias que ajudem os futuros profissionais de cibersegurança a desenvolver suas habilidades técnicas e obterem as metodologias necessárias para cuidar dos acidentes de segurança incidentes de cibersegurança desculpe e também nas universidades é preciso trabalhar nas reuniões de reitoria na agenda para definir políticas que contribuam que ajudem as universidades para atualizar os planos de estudo neste apoio isso muito obrigado um apoio uma abordagem gradativa muito interessante e olhar o foco na juventude e eu gosto que você identificou a 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 continuar a redesenvolver treinamentos adequados esta pergunta vai agora para Cláudio vou dizer a pergunta em espanhol como podemos treinar esses profissionais de cibersegurança considerando a falta atual e as dificuldades de contar com o pessoal altamente qualificado certamente é um grande desafio que temos no caso da república dominicana abordamos isso em dois âmbitos do ecossistema na nossa estratégia de cibersegurança temos um pilar de educação destinado a promover a educação formal fazer com que as universidades tenham carreiras em cibersegurança hoje já temos três universidades com engenharia em cibersegurança e dois com mestrado também sobre nesse assunto além disso o governo promove através de bolsas de estudo para que os jovens se interessem nessas carreiras por outro lado no âmbito da pesquisa do ciber delito cibercrime um dos grandes desafios é que seja sustentável aqui estamos 100% trabalhando com o governo e um dos desafios é competir com o setor privado pelos recursos então temos que competir com o setor financeiro com multinacionais que sempre terá ofertas salariais mais altas que as oferecidas pelo governo também nos ajudamos muito em dois projetos dos quais fazemos parte um é a ação global contra o ciber delito do conselho da europa é um projeto de criação de capacidades do convênio de budapeste no qual conseguimos extrapolar o transpor todas todas essas capacitações que foram surgindo então fomos inserindo no currículo da história dessa ou seja da escola pensando nesta matéria todos eles tem algo digital no seu processo cibernético na escola nacional do ministério público isso e além disso também todos os se faz essa programação contínua já estão dentro da base do currículo então os novos fiscais virão já com essa base também estamos implementando isso na academia policial para poder ter uma primeira capacitação da pessoa que dá a primeira resposta então como é possível identificar um potencial algo errado na cadeia de custódia de cibersegurança isso necessariamente deve ser um conjunto de máquinas que nunca pare porque eu não posso evitar a perda de recursos devo formar recursos o tempo todo talvez essa possa ser uma solução para o assunto a produção contínua de recursos humanos e também tornar a carreira muito atraente muito bom eu gosto das bolsas de estudo do governo que nos ajudam a treinar também e os treinamentos que recebemos no setor privado tenho certeza que muitos de vocês podem se aproximar de qualquer dos nossos oradores depois do evento para continuar esclarecendo John a mesma pergunta como nós podemos treinar nossos profissionais em cibersegurança é um investimento em pessoas esse treinamento então temos que começar a trabalhar na cibersegurança da ponto de vista do treinamento ou capacitação em casa os desafios que temos hoje como pais podemos ensinar nossos filhos a serem mais inteligentes por exemplo andando na rua você olha de um lado para o outro antes de atravessar a rua você pode ensinar isso aos seus filhos você vai aprendendo à medida que vai pela vida que talvez este bairro da cidade não seja muito bom simplesmente olhando para o ambiente o desafio que temos no ciberespaço é que os nossos pais os pais das crianças de hoje eles também estão lutando para aprender o que significa estar seguro no ciberespaço então estão lutando para saber como ajudam seus filhos a estar seguros ciberneticamente precisamos de programas do ponto de vista do governo as nossas escolas na sociedade isso ajuda a cuidar do início ouvi falar sobre dar mais treinamentos ou melhores treinamentos nas universidades mas eu diria que precisamos fazer coisas que reforcem o fator legal dessa carreira no nível fundamental ou no nível médio os adolescentes vão começar a pensar que tudo isso se eles não acharem legal a cibersegurança o cibercrime etc é evitado eles não vão seguir essas carreiras precisamos então de programas que atraiam que estimulem a nossa empolguem a nossa juventude para que façam essas carreiras para as crianças como engenharia social é um termo meio elegante demais eu tenho um termo diferente como você hackeia o humano como você faz com que ele chegue a clicar nesse e-mail de phishing como eu consigo isso como eu para um adolescente pensar em hackear um humano é uma coisa legal parece super interessante então mais importante depois da universidade nossas empresas ou nossos governos as corporações o setor privado tem que investir no nosso capital humano não só com capacitação atual mas também avançada você fica no seu emprego porque você está empolgado com ele então devemos manter o pessoal da cibersegurança sempre atraídos pelo seu trabalho para que eles continuem lá isso vem do topo da organização até a base obrigado John eu gosto disso fazer com que a cibersegurança seja sexy para os adolescentes seja atraente ou seja onde esses adolescentes obtêm as informações talvez nas plataformas as plataformas não ajudam a levar essa informação para eles nós temos então que aproveitar esses canais para atraí-los atraí-los desde cedo bom meu pai que prezado painel muito obrigado por suas intervenções tão interessantes antes de passar para o segmento de perguntas e respostas quero convidar nossa mestra de cerimônia Sandra para explicar a segunda parte do trabalho de hoje muito obrigado e para tornar mais interativa esta atividade eu convido vocês a se somar na plataforma Haslite e vamos compartilhar na tela paralelamente o QR Code para que vocês possam acessar e para aqueles que nos acompanham remotamente vamos deixar no chat o link da Haslite para que vocês possam acessar depois de entrar vocês devem escrever para vocês na opinião de vocês quais foram os conceitos de cibersegurança que destacariam neste painel uma palavra por campo para resumir enquanto seguimos continuamos com o painel do Kevin e os membros do painel bom esperamos que vocês escrevam essas palavras para que no final da sessão o Kevin mostre os resultados através de uma nuvem de palavras sobre as palavras principais identificadas como importantes na nossa comunidade devolvo a palavra a Kevin para que possa continuar com o painel muito obrigado Sandra como Sandra mencionou vamos olhar para essa nuvem de palavras que vai se formar que está se formando e vamos ver as respostas de vocês aparecendo aí tanto dos que estão aqui como os que estão participando remotamente agora passaremos as perguntas para respondê-las eu gostaria de que qualquer um que esteja interessado em fazer pergunta que chegue perto do microfone e também vamos receber perguntas do nosso público remoto para isso vamos contar com a ajuda dos nossos colegas do LACNIC para trazer as perguntas até aqui Natio então claro que as perguntas por favor podem dizer de quem vem a pergunta quem está dirigida a pergunta indiquem essa informação por favor estamos com muito pouco tempo para perguntas portanto eu peço aqueles que tenham perguntas que venham já superem o medo porque vamos ter espaço para tempo para duas perguntas nada mais uma consulta América Latina está sob ataque ou a América Latina também tem capacidade de gerar ataques em outros lugares do mundo para quem você dirige essa para qualquer membro do painel a pergunta se a América Latina está sob ataque ou se é atacante se é atacada ou é atacante as duas coisas na América Latina todos estão sob ataque não há ninguém que esteja que não seja alvo de um ciberataque há muitos motivos pelos quais países ou pessoas ou empresas sejam atacadas não todas são econômicas pode haver um interesse econômico mas também político uma empresa da concorrência que queira deter as operações dessa empresa desprestigiar o atacado obter mais cotas no mercado especialmente benefícios econômicos mas há outros e todo mundo é objetivo é alvo portanto a América Latina está claramente sob ataque sendo ameaçada isso vai aumentar mais há estatísticas que relacionam a quantidade de negócios feitos numa região específica em comparação com o PIB dessa região e a América Latina tem proporções muito baixas então isso significa que vai aumentar o crescimento dos ataques o negócio do superataque em comparação com o PIB se isso vai ser estabilizado no futuro porque vão ser atacados os mais fracos serão atacados bom isso diz que a América Latina vai ter um aumento de ciberataques que outras regiões como os Estados Unidos ou a Europa sim estamos sob ataque isso preocupa e por outro lado também temos muitos talentos malignos da nossa região infelizmente é muito fácil conseguir dinheiro fazer dinheiro no cibercrime há máfias nessa área aqui no México sabemos quais são as que capturam esses talentos e fazem muito dinheiro e bom logicamente podem estar em qualquer lugar e só precisam de um computador e de uma conexão à internet então infelizmente sim somos atacados mas também somos atacantes potenciais muito obrigado temos outra pergunta eu vejo o secretário-geral aqui no público vou falar Roddy Taylor vou falar inglês a minha pergunta é vai direto a você talvez você possa redirigi-la na nossa região há alguns alguns países países específicos desculpem que estão indo bem em termos de proteção de infraestrutura e crítica para que nós possamos aproveitar esses modelos em termos de estruturas legais capacidade institucional cooperação há países que você conheça que sejam bons exemplos disso sim a resposta está dirigida a quem a você mas você pode redirigi-la claro que eu tenho minhas visões mas eu gostaria de convidar algum dos membros do painel que fale sobre seus países e essa questão específica proposta Cláudio o que é ruim de responder isso é que eu não deveria fazer uma autopromoção posso oferecer a experiência que a República Dominicana vem tendo já 20 anos nessa área começamos com todo o âmbito legal de cibercrimes em 2003 já temos um nível de maturidade que acho que já podemos compartilhar experiências fizemos isso e também com a questão de toda a estratégia nacional de cibersegurança deixo à disposição as experiências da República Dominicana para os interessados obrigado Cláudio estamos indo aos encerramentos já do painel de hoje tenho apenas uma última pergunta que farei a todos considerando o tempo eu vou peço que reduzam a sua resposta a dois minutos esta pergunta tem a ver com reflexões sobre onde vocês estão na sua carreira profissional no seu ambiente profissional reflexões sobre qual é o panorama que temos para a cibersegurança na região como o nosso futuro como você vê o nosso futuro é um oceano azul há muita coisa que falta descobrir tanto do lado vermelho como do lado azul ou seja do lado do ataque e do lado da defesa há uma palavra que não foi usada neste painel e eu preciso trazê-la aqui inovação essa é a palavra temos que inovar nas técnicas tanto de ensino como de para que sejam aplicadas nas universidades nas empresas conselhos técnicos e governo inovar tem a ver mais com o método científico que com a criatividade há uma hipótese ela é estudada é analisada fracassamos e voltamos ao início passamos isso também em cibersegurança lancemos hipóteses nas nossas organizações para que no futuro não seja que seja só azul do lado ético e do lado não ético vamos para que a balança tenha mais peso do lado ético se façamos disso algo divertido façamos mais isso de hackear os humanos para que os jovens possam ver esse lado como algo atraente para que eles realmente entrem e trabalhem nisso e como fazer isso inovando fazendo experiências e aproximando os jovens os governos tendo experiências aproximando as universidades em Jogatã estamos fazendo isso e os resultados foram fabulosos em menos de um ano temos a especialidade e a carreira na cibersegurança dois protocolos que nos ajudaram a respostas rápidas universidades comprometidas cidadãos que estão também se envolvendo e painéis que estão ajudando a América Latina continuemos com essas experiências façam vocês também essas experiências muito obrigado Pablo eu vejo um futuro incerto a minha reflexão vai tem mais a ver com preocupação e como sociedade não somos conscientes do que temos pela frente a revolução da IA cada vez que sai um aplicativo novo onde vocês virem meu Instagram onde for eu sempre acho que que podem que prejuízos podem ser causados com esse tipo de aplicativo e fico assustado porque eu sei eu vivo muitas coisas no meu dia a dia e talvez não sejamos conscientes do que vem por aí e talvez devamos nos preocupar um pouco mais mas nesse momento de preocupação em vez de deixar aqui essa sensação de medo no fórum o que eu faria tanto aqui como virtualmente seria preocupar-nos pelos nossos ativos principais se o ativo é a identidade cuidemos da identidade se for o dinheiro por exemplo que está nos bancos escolhemos bancos seguros os nossos filhos podem ser nossos principais ativos então vamos certificar-nos de que eles sejam conscientes sobre o que está acontecendo para que ele não entre nessas roubadas se somos diretores de uma empresa e nosso ativo principal é exelar pelos melhores interesses da companhia façamos o melhor para proteger essa empresa e também para sermos resilientes essa é a minha opinião sobre o futuro Will Burnt suas últimas reflexões uma reflexão final a cibersegurança é um trabalho de colaboração colaboração de todos os setores precisamos trabalhar na conscientização dentro das organizações não deixar de lado a capacitação do pessoal são eles que operam as TICs e precisam ter os conhecimentos sempre atualizados sobre ciberameaças essa seria a minha reflexão final ótimo John gostaria de enfatizar que precisamos pensar não só nas organizações mas também na sociedade devemos saber que a sociedade muda vai mudar temos a inteligência artificial e todas as tecnologias novas que estão surgindo o cavaleiro que falou antes de mim mencionou a preocupação com os aplicativos e os dados que estão sendo compartilhados nesse compartilhar nesses aplicativos e com quem temos que educar a nossa sociedade para que entenda porque é importante que cada um proteja suas próprias suas próprias informações temos que ser inovadores na forma de combater tudo isso nossos inimigos são criminosos e são muito inovadores eles não são burros eles são muito inteligentes precisamos então ganhar terreno ser proativos sair na frente trabalhar colaborativamente numa comunidade como esta como FIRST os primeiros que dão a resposta a incidentes de segurança temos que fazer isso de forma colaborativa e sermos inovadores fazer isso como sociedade não apenas como corporação ou como empresa tudo isso tudo isso impacta a todos e os criminosos estão tentando roubar o dinheiro da vovó e também o dinheiro das nossas empresas então trabalhemos juntos cooperemos transponhamos superemos essas barreiras e construamos essa confiança a resposta ou a minha resposta ao que é o futuro depende depende de nós depende do que nós façamos hoje no presente depende de todos e cada um de nós sim temos grandes desafios e ameaças mas depende de todos e cada um de nós o que façamos hoje para mitigar os riscos para abordar as ameaças o que vamos fazer temos um risco uma ameaça com inteligência artificial então o que vamos fazer com isso depende de todos de cada um de nós o que é que vamos fazer para que esse futuro não seja tão incerto como o sábado o visualiza mas que seja visto como essa grande oportunidade do oceano azul que falou o Pablo fantástico eu acho que tivemos uma excelente combinação de reflexões e inovação na experiência de Jucatã em um período bem curto de tempo de chegar nos programas e ter uma conferência estamos falando sobre cibersegurança temos incerteza porque perguntamos temos muitas perguntas e pedem procuram encontrar as informações para compartilhar cooperação cooperação é chave entre setores entre atores é fundamental cibersegurança não é um problema de TI ou do cara de TI na organização é tudo é as crianças é toda a nossa sociedade eles devem participar e como o Claudio falou vai depender o que vamos fazer com essa informação vai depender do que vamos como vamos encolcá-lo nas nossas práticas diárias não é um tópico que é só para uma área é uma coisa que nos afeta a todos e temos que trabalhar em colaboração entre todos para podermos nos defender da cibersegurança Kevin desculpe temos mais alguns minutos principalmente porque vimos algumas pessoas que tiveram que sentar por se quiserem voltar a fazer perguntas conseguimos os minutos adicionais tinha duas pessoas também mais alguém se quiser chegar no microfone para fazer perguntas sim porque vimos uma pessoa que queria chegar no microfone sim alguém vem chegando e por gentileza que se identifiquem conseguem me ouvir eu sou Jorge varela eu tenho uma pergunta para pablo em função do que referia o colega desculpa que não lembro do seu nome que falava de um caldo de cultura nós às vezes fazemos capacitações de cibersegurança e percebemos que pode existir um caldo de cultura quando os alunos ensinamos hacking ético tem algumas disciplinas na questão de ddos phishing pen testing e toda a questão do desenvolvimento sabemos que a questão das universidades é uma coisa muito boa que pode ajudar mas também pode ter um caldo de cultura que possa se afetar ou que possa afetar isso alguma solução ideia de como controlar esse risco cibernético que poderiam ser no futuro essa foi uma das primeiras perguntas que nos fizemos quando desenvolvemos nossos planos de estudos o lado negativo sempre é mais divertido quando você coloca uma coisa de ataque vai ser muito mais divertido e essa é a necessidade que nós temos como entidades educacionais de que saibam das repercussões uma das formas que mais está atacando é eu lhe dou a bala mas olha a sua responsabilidade o que fazemos também nas universidades da mesma forma que como funciona quem tem praticado artes marciais aqui quando você chega a uma faixa preta por exemplo você se torna numa arma branca e tem que assinar que você sabe o que é uma arma branca a mesma coisa temos que fazer com os jovens que são destilados se educando a educação é pelos dois lados então por um lado sim eu vou te ensinar as ferramentas mas também vou te ensinar as complicações que pode ter se fizer essas coisas então eles sabem que vai chegar um ponto que vai ser uma arma branca e conhecer as repercussões saber as limitações vai nos ajudar a ser os mais poderosos e eu acho que saibam que isso também os jovens estão procurando porque a gente está lhes mostrando exatamente tudo você perguntou sobre o risco sempre vai existir um risco mas eu lembro alguma coisa que alguém me falou quando eu falava para uma empresa eu me falava Pablo se a gente treinar nosso pessoal eles vão embora e estamos perdendo muito e a resposta era e o que acontece se nós não capacitamos eles ficam aqui então eu prefiro correr o risco de capacitá-los que eles vão embora eles irem embora porque a maioria vai estar do lado que entende tudo perfeito realmente eu concordo com isso poderíamos falar que a polícia cibernética esteja pronta para esse novo exército que está prestes a chegar obrigado que é bom olá bom dia só um minuto você quer adicionar alguma coisa sim só uma questão rápida sobre a questão da polícia e as pessoas trabalhando com os jovens os adolescentes vão fazer coisas é mais divertido atacar então o sua majestade no Reino Unido adotou uma política de sair e falar o que a gente chama de knock and talk então você tem um jovem adolescente que está fazendo coisas maliciosas então vai na família bate na porta e pede para ter uma conversa essa atividade que você está realizando que isso e falar assim não apenas sobre o jogo mas e fala com eles essa atividade que você está fazendo é maliciosa e é ruim para todos então vamos não criminalizar uma coisa que está mais ligada à educação e pelo que eu vi foi uma coisa bem sucedida eu queria acrescentar isso porque achei que era importante isso é uma contribuição muito fantástica é muito boa muito obrigada então Lucimara só queria fazer um comentário o LACNIC tem sido um fórum para uma troca de informações sobre cibersegurança que temos durante todo o ano grupos como os impósios de RISES com múltiplos participantes então vir ao LACNIC é um local para trocar muitas experiências de cibersegurança conhecer e criar a confiança da qual tanto falamos aqui então o LACNIC ao longo destes anos tem se tornado um fórum para fazer uma assim para gerar confiança na nossa região temos também as reuniões os LACNIC que procuramos trazer os grupos da região para fazer um intercâmbio de experiências então é apenas um comentário e é que aqui temos um fórum onde podemos criar relações de confiança muito obrigado e com isto temos ainda tempo para mais uma pergunta então mais uma obrigada bom dia eu sou Luiz Mota do Tecnológico de Mérida eu também sou professor e eu ministro cursos na sessão de segurança e realmente como referiram faz pouco sempre estamos preocupados de que os alunos estejam aprendendo as ferramentas e técnicas mas minha pergunta vai mais para a questão da internet das coisas os dispositivos que tem nas casas o que temos agora tem muito pouca informação muito pouco desenvolvimento da parte de segurança para esses dispositivos e me surpreende porque tem casas que hoje estão 70 80% automatizadas e representam um risco os Fascoco falaram sobre tornar cientes as pessoas porque são o elo mais fraco mas as pessoas compram esses dispositivos e os instalam e eu não percebo que exista uma parte de segurança tem alguma coisa que esteja se desenvolvendo pelas empresas pela educação que possa gerar maior consciência sobre a segurança desses dispositivos de automação vamos ver tem uma disciplina dentro da cibersegurança que é o mundo um universo é uma prática muito ampla e tem uma disciplina na cibersegurança que é a cibersegurança industrial também chamada de OT Security que está muito mais focada nos dispositivos eletrônicos existentes nas plantas de produção das empresas infraestruturas críticas o risco de que esses dispositivos eletrônicos nas empresas que sejam conectados à internet aumenta muito os ataques cibernéticos também OT Security se ocupa da segurança dos dispositivos IoT os dispositivos IoT ou internet das coisas também vai depender dos riscos que corra o usuário do dispositivo e das medidas que ele tem e que sejam configurados muitas vezes muitos dos dispositivos que estão saindo agora ao mercado que a gente coloca nas nossas casas tem muito boas medidas de segurança a questão é que devem ser configurados e voltamos então ao que falávamos antes se não sabemos mudar a chave da internet do Wi-Fi em casa como é que vamos conseguir configurar a segurança de um dispositivo que estamos colocando para qualquer coisa não quero dar exemplos então sim existem as empresas que os fabricam estão preocupadas também existem práticas voltadas para esse tipo de dispositivos a questão é que não são usados ou estão levemente implementados obrigada não tem mais perguntas já posso fechar agradecemos a audiência pela participação e o interesse queria agradecer a todos os membros do nosso painel por suas perspectivas o que eles compartilharam conosco e tem algumas mensagens que são importantes que se refletem aqui com o nosso trabalho aqui na nuvem e temos aqui a palavra no meio a palavra confiança temos comentadores falando que o LACNIC ajuda a criar esse espaço de confiança pessoas de TI de segurança quem faz cumprir as leis e temos acordos a capacidade de realizar trabalhos formais e informais temos treinamento cooperação juventude eu acho que muitos de nossos membros do painel falaram sobre a importância de envolver a juventude em cada nível cada etapa do que é o desenvolvimento da segurança privacidade cooperação mitigação conscientização então eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos os membros do painel por estarem aqui também ao público por participar e dar uma salva de palmas para este painel tão comprometido e vocês vejam aqui cada um deles e sintam-se à vontade de encontrar com eles nos corredores e falar com eles eles ficarão a maioria aqui durante a semana então podem compartilhar com eles seu interesse em cibersegurança tendo falando isso eu gostaria de encerrar a nossa discussão do painel e pedir para a nossa mestre de cerimônias que nos conduza para a próxima parte e aí e aí e aí